Saudações pessoal, boa tarde, estamos aqui para acompanhar a largada galera, da 600 Super Sport aqui Nosso amigo Durval Careca está correndo aí Aqui no cantinho perto da Lambrado, ele é a primeira moto mais colada ali na frente galera A gente não consegue mais para frente Não chegou ainda, cadê Durval? O Durval está vindo aí, essa é a última moto que vai encostar aqui na frente agora galera Essa moto que está chegando é o Durval galera Mostrar a largada para vocês, vai ser a largada agora Vai largar galera Valeu galera, abraço, para você mais vezes